Em um criatório especializado em genética, a prolificidade é um dos fatores mais importantes. Então, assim que os filhotes nascem, é hora de pensar na próxima cria. Assim que o técnico chega, as matrizes e receptoras já são separadas e preparadas para o exame de ultrassom. Um dos detalhes que nós observamos na Dorper da Roca é que o exame aqui é feito pela barriga, diferente da maioria dos criadores, que realizam o ultrassom intrarretal. Prova de que o bem-estar animal é um dos preceitos do criador. Esse costume de fazer externo vem desde os professores da USP, da Unesp, quando a Ovinocultura começou a chegar aqui e que eles tiveram esse ensinamento passado da Nova Zelândia, da Austrália, e foram agregando aqui. O que aconteceu? Com o passar do tempo, e você tendo um ultrassom, e na veterinária a maioria das sondas de ultrassom são as de via retal por causa do bovino, e não é um aparelho barato, então aconteceu de que muita gente começou também a passar via retal nas ovelhas. Eu acho que eu sou da linha antiga ainda, não que eu sou muito velho, mas eu sou da linha antiga. Eu consigo pegar prece com 21 dias e consigo olhar os tecidos ali tranquilamente, ovário e útero, com essa mesma idade, não tem problema nenhum. É um costume. Não acho errado quem faz, mas também não acho certo. Eu acho que a gente tem uma capacidade de fazer por fora e você agride menos o animal. O primeiro que some, às vezes, aqui no ultrassom é o rim, e a gente dá uma olhada no ovário e no útero dela para ver como é que está. Segundo o técnico da ARCO, o exame de ultrassom adianta os processos do criador, e até as ovelhas que não estiverem prenhas acabam sendo beneficiadas, pois passam por um processo de avaliação de saúde, quase um pré-natal. Se a ovelha foi montada e passou um mês e a gente detecta essa gestação, você sabe que você já tem mais quatro meses até ela parir. Se não, se você deu uma gestação negativa, você passa para um lote onde ela vai ser montada novamente. Então você diminui o seu erro, diminui o seu tempo de espera, no caso dela dar um negativo, e no positivo você já tem a data certa de aparição, você não tem o erro da aparição. Com relação ao que a gente estava fazendo aqui hoje, a gente faz o ultrassom, mas também faz um acompanhamento, ver como é que está o útero da ovelha. A ovelha não está gestante, espera aí, então vamos dar uma olhada no útero dela. Qual que é o histórico dela? Quando que ela foi montada? Por que que ela não gerou? Por que que ela, né? Então a gente dá uma olhada no útero, no ovário, aproveita que a gente está ali, geralmente a gente já entra e já vê o rim bem na nossa frente, então dá uma olhada também, vê como é que está. Então na realidade a gente acaba fazendo um gestacional, mas acaba fazendo um pré-gestação, né? Já encaminha a ovelha, olha, essa ovelha tem isso, essa ovelha a gente fala, olha, vamos tratar essa ovelha para isso porque ela apresentou um corpo, um ciso persistente, alguma coisa assim que precisa de um tratamento. E a gente faz esse acompanhamento aí, que é bem dizer um acompanhamento para gestante mesmo. Na Dorper da Roca, a seleção do plantel é criteriosa e o exame de ultrassom funciona também para acelerar o processo de descarte. A fêmea foi coberta, não confirmou o preenheis, já leva uma anotação, ela tem uma segunda chance. Na terceira, ela já é descartada, que provavelmente ela terá um problema reprodutivo. Posso entrar com hormônio? Posso, mas aí não sanou o problema, eu mascarei o problema. E para completar, a realização do exame ajuda a detectar possíveis deficiências no plantel. Às vezes tem algum erro que está acontecendo na alimentação, no manejo. Quando você pega um lote seguido onde não está tendo preenheis, você tem que começar a rever os seus conceitos do que aconteceu de um mês para trás. Então, opa, teve uma mudança de alimentação. Opa, vamos verificar isso aí. Por quê? O que mudou? O que teve a mais nessa alimentação ou a menos? Ah, o reprodutor teve um problema, ele mancou há um mês atrás. Mas será que isso levou a um problema de, às vezes, uma falta de monta? Então, a gente consegue detectar alguns problemas intrínsecos que não são ali no útero que a gente está vendo, mas aí no resto da propriedade. Não emprenhou, teve um lote grande não preenheis, algum erro já teve. Eu já tive um caso numa fazenda muito grande de um problema de mineral. A gente começou a ver uma queda na preenheis, uma queda na preenheis. Não tinha trocado nada significante, mas sim tinha trocado o sal mineral. E aí, nesse sal mineral, tinha um pouco mais de teor de cobre e a gente diagnosticou que era isso que estava tendo essa diminuição na preenheis das ovelhas. Você tem que ter o cuidado, você tem que ter o acompanhamento. O acompanhamento, ele existe para você não ter que apagar a fogueira. Você trabalhar antes. Se você trabalhar antes no rebanho, com manejo sanitário, manejo nutricional, manejo reprodutivo, você não apaga a fogueira. Você simplesmente não deixa a fogueira acontecer. Esse é o intuito. E aí, você tem que ter o cuidado e o conhecimento. Se você tiver oublkräira, marca do cuidado. E aí, você não deixa. E aí, você fala a fogueira.